Tava pensando nos dois laços da igreja Olhando pras nossas fotos Hoje eu te vejo bem vestida de noiva No altar e já com um outro Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Você me deixou alone Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Você me deixou alone Eu não posso acreditar Que só ficaram as recordações O nosso nojo é passado e foram as emoções Da água pra vinho foi-se tudo Hoje estou bem drunk a pensar em nós Será que eu vejo bem os teus no altar contra ti? Será que tudo ultrapassa ou algum cenário te repetir? Porque esse branco e esse véu no teu rosto Anel no dedo é comigo que era suposto ser Bebe eu não estou bem Põe tua mão no meu heart E é quem filma e prende Nem consigo pensar em nós Nem consigo pensar em nós Tava pensando nos dois laços da igreja Olhando pras nossas fotos Hoje eu te vejo bem vestida de noiva No altar e já com outro Note sua ferramenta para me, deprimindo Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar I can't believe that I can't believe that I can't believe that you leave me alone Eu não posso acreditar que a melhor foi-se Where in the sara nega miuda city What I will do miuda não sei Porque nós dois vivíamos por ue I don't care if you are happy I don't care if you think so baby I don't care se tu estás feliz I don't care Chora esta fidelidade forever E esta day pra hoje baby Estás no altar Musica na junuita Can't believe a kati rumela Era suposto sermos sonos But you let me alone Estava pensando nos dois last night gone Olhando pra nossas fotos Hoje eu te vejo bem vestida de noiva No altar e já com outro I can't believe a I can't believe a You let me alone I can't believe a I can't believe a You let me alone You let me alone You let me alone You let me alone I can't believe a